Opa, tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, Follow Friday. Eu vou indicar um conteúdo aqui, então, vamos lá. É um conteúdo diferente hoje. Esse site aqui, o zina.com, esse é o site de um cara, uma pessoa, mas você vai achar que tem uma equipe por trás, porque é muito conteúdo. Esse cara aqui, o René de Paula Júnior, um cara que eu sigo há um tempão, dos pioneiros da web, estava lá no começo dessa coisa, né? E, cara, deixa eu te mostrar aqui a lista. Meus projetos de conteúdo, meus canais e perfis. Tem muito, muito conteúdo. Muito conteúdo de qualidade. Diferente das coisas que eu tenho indicado aqui no canal, esse não é um conteúdo sobre desenvolvimento, não é um conteúdo técnico. O René é um cara que veio da área de exatas, ele fazia engenharia, depois ele migrou para a humanas, e aí veio para a web, e ele traz essa bagagem de conseguir entender o que é a tecnologia, o que é a web, e entender aquilo que coisas que gente como eu, programador, tem dificuldade de entender. Uma das coisas que ele mais fala e que me preocupam bastante, e é por isso que eu escuto aqui, é que a humanidade não é feita de zeros e uns. A humanidade não é um negócio exato, assim, e a gente, programador, tem, sabe aquela história de cabeça de martelo, só enxerga prego, né? A gente tem uma tendência de olhar as coisas de um jeito muito pragmático, muito preto no branco, muito zero e um e tal. Então, a gente acha que tudo vai ser resolvido com uma apresentação de PowerPoint, um Excel, um algoritmo e um site. E é interessantíssimo. É conteúdo que faz a gente pensar, que faz a gente, de fato, refletir. Não é o meu tema aqui do canal, não falo sobre essas coisas, mas eu realmente aprendi muito com tudo que eu tenho acompanhado do René, e ele é impressionante, porque ele está falando dos mesmos temas há alguns anos, mas não é repetitivo, sabe? Não é aquele cara que está, tá bom, já entendi, já falou, beleza. Tem sempre uma visão nova, sempre algo novo, sempre alguma coisa que você, pô, não tinha pensado e estou aprendendo aqui. Bom, deixa eu dar a dica aqui de por onde é que você vai começar, tá? Todos os links são legais, então eu vou indicar alguns, porque é coisa demais para você começar. Então, começa com o Roda e Avisa, que é um podcast que ele publica de tempos em tempos, é bem legal. Memes para palestras, esse aqui é interessantíssimo, você pode clicar em muitos, muitos memes feitos que você vai dar bastante risada ali, que você vai ver algumas das palestras que você assistiu refletidas aqui, tá? Se você tem interesse na história da internet no Brasil, eu recomendo muito esse outro aqui, o Guia dos Perplexos. Entrevistas incríveis com gente que é pioneiro na construção da nossa web, eu achei fantástica essa série, tá? Bom, esses três é o que eu recomendaria para quem está começando, mas eu realmente recomendo os links todos, ok? E o Renê tem um canal no YouTube, onde ele publica, parte desse conteúdo aqui é replicado lá, os vídeos estão aqui, eu estou inscrito no canal e eu recomendo que você faça o mesmo, vale a pena, é bem interessante mesmo. Então tá a dica aí, o site usina.com e é isso aí, valeu!